Olá meus amigos, aqui é o BatmanCraft falando, seu amigo de sempre. Quero contar uma novidade pra vocês. Adivinha o que aconteceu? Ganhei a minha primeira lendária. Só que eu não vou dizer pra vocês qual é a lendária. Eu vou jogar umas duas partidas pra vocês conhecerem a minha lendária. Na verdade eu nem sabia se era lendária no Clash Royale, tá gente? Eu esqueci de falar que é no Clash Royale. Então é o seguinte, eu fui, tava jogando, 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 aí apareceu um baú de ouro. Aí daí eu abri ele, aí apareceu aquela cartinha, aí ela ficou rodando, 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 rodando. Com um sinalzinho de interrogação, aí eu fiquei, qual será a carta? Qual será a carta? Comecei a imaginar qual seria. Aí quando aconteceu que abriu essa tal de lendária. Só que eu não sabia que era uma lendária. Eu só achava assim, é uma carta boa. Se tem alguma coisa sobre... Um... Interrogação assim, tá fazendo tanto suspense rodando. Provavelmente é uma carta boa. Só que eu não sabia que era uma lendária. Daí meu filho tava fora e o amigo dele que joga muito tempo. O BB Play Game, ele joga há muito tempo e tá no nível 9. E ele ganhou no baú super mágico. Diz que foi um baú, foi outro e não ganhou. Ele ganhou no super mágico. O meu filho já tá no nível 10 e também não, ele não ganhou ainda. Aí eu falando pra eles quando eles chegaram aí, eu falei, mas que carta é essa? Aí eu mostrei. Aí, é uma lendária. O que? Uma lendária? Sério? Isso é uma lendária? É uma lendária. Eu falei, bacana, muito bom então essa lendária, né? Já tinha jogado um pouquinho com ela. Gostei muito da lendária. Apesar que ela tem alguns defeitos, porque se bota muitos zumbizinhos, aqueles esqueletinhos pequenininhos. Cara, já era sua lendária, tá? Se for a bruxa também com aqueles esqueletinhos, já era sua lendária. Eles que nem exige, que cautéria, sei lá como é que é o nome. Bem, então eu vou dar uma pausa nesse videozinho aqui pra vocês conhecerem a minha primeira lendária. É isso aí, galera. Curte aí esse videozinho pequeno pra vocês conhecerem a minha lendária, ok? E a Nogui mais ainda, ele falou assim, não é possível que você ganhe no baú de ouro. Eu falei, oh, gente, foi no baú de ouro. Não, não é possível que eu nunca ganhei aí. Eu falei assim, mas eu ganhei aí. Aí o meu filho disse assim, caraca, o pai começa a jogar agora um dia desse e já ganha o Natal de lendária. Então curta aí. Conheça a minha carta lendária do Clash Royale. Tchau. Bem, meus amiguinhos, agora vocês vão conhecer a minha lendária. Mas antes, é claro, eu vou abrir esse danado desse baú. Pra mim ver o que vou ganhar. Bem, não ganhei muita coisa. Mas vocês vão conhecer a minha lendária. Eu vou jogar uma dupla primeiramente e depois vou jogar uma sozinha, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar esse desafio. Nossa, eu já joguei errado aqui, né? Nossa, a minha internet tem que estar uma bagaceira. Uma bagaceira mesmo. Olha a minha lendária aí, galera. Aí está a minha lendária. É essa aí mesmo. E nós vamos perder, tá? Só pra começar. Ou não, né? Opa! Parece que deu ruim pro cara ali, hein? E agora nós vamos levar essa torre dele, né? Aê, garoto! Levemos a torre dele. Nossa! Vai a lendária, vai a lendária, vai a lendária. Talvez. Não sei se é uma boa jogada, mas vamos ver o que vai acontecer. É. Nossa, lá vem ele com a tal da pecona. Eu vou jogar aqui, galera. Vou jogar desse lado aqui. Ixi, tá? Não tô com uma boa ideia. Vamos até seguir no V. O que que tá acontecendo. Vou jogar aqui. Não, não perder aqui embaixo. O cara também esqueceu aqui, né? Gente... O negócio aqui tá fervendo, tá? Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Nossa, eu ganhei. Muito bem, gente. Ganhar a partida. É porque eu tô concentrado aqui em outra coisa e acabei... Não dá um nenhum custo certo. Mas... Vamos lá. Agora eu vou fazer uma sozinha aí. Vamos lá aí. O que que vai acontecer? E eu ganhei já alguma, gente. Porque eu até ganhei. Fiz uma missão aí de... Fazer uma... Jogar umas cartas aí. Sei lá como é que ela vai lá. Ixi, e aí... E aí... O cara lá até agora não jogou. A não sei qual é a dele. Aí ele pensa que vai ser uma boa, mas não deu muito certo. E lá se foi. E agora ele vai tacar um... E vai levar um ataque duplo. Ele vai ter que decidir o que que ele vai fazer na vida. A torre dele já era, tá? Aí eu vou atacar aqui. Eu acho, galera, que nós vamos levar. Olha, a torrezinha dele já era. Ele já desistiu. Eu vou botar a minha lendáriazinha aqui. E praticamente... Ele... Ele pensa que vai ganhar. Pois é, a minha nega... Eu já levei as duas torres dele, galera. É isso aí, rapaz. Vou te contar uma coisa pra você. Essa lendária é o bicho da goiaba, viu? Então aí, ó. Foi só pra vocês conhecerem, tá? Foi só pra vocês conhecerem aí... A minha lendáriazinha. Então, galerinha... Você que assistiu aí... Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever, de dar seu like, tá? Vamos lá bater uma meta de mil... Vamos lá bater uma meta de mil inscritos, vamos. E nesse vídeo, me ajude aí. Vamos lá, uma meta de cinquenta... É... Cinquenta não. Sem like, ok? Então, Padma se despedindo. Muito obrigado. Tchauzinho, galera. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho. Tchau.